Primeiro Multigel Os prisioneiros fecharam todos os túneis de manutenção Vamos ter que usar os dutos de ventilação Ah, não vai não Mais agiu que uma tartaruga Mais forte que um bat Eu amo você Mais inteligente que um asco Ele é o... O maior fracassado da praia Bom, Bob Esponja Peça quadrada Dá uma olhada nisso É uma tirapa Uau! Ae, ae, ae Veja isso E hoje a noite depois da minha grande promoção Vamos festejar até ficarmos roxos Você não quer dizer? Bom, eu quero sim E agora com as duas mãos Mas sabe o que é divertido em dobro? Um milhão de mim Já vi que está interessados Ah, não estou não E agora com as duas mãos E agora com as duas mãos E agora com as duas mãos